Um dos shows mais aguardados realmente superou as expectativas. O DJ Alok conseguiu levar uma multidão, sedenta por som eletrônico, à arena de rodeio da 37ª Espoleste e colocou todo mundo para dançar. Ele chegou cedo ao parque pelo fato de ter dois shows para a mesma noite. Antes de entrar no camarim, ele acenou para a reportagem do Araguaia Notícia. O presidente do Sindicato Rural, Eduardo Barone, disse entusiasmado que a expectativa era para um público em torno de 18 mil pessoas. 18 mil pessoas é a expectativa nossa para hoje. A Alok falou com a reportagem do Araguaia Notícia. Olha, gente, nós estamos aqui ao lado de um dos DJs mais importantes do mundo. A Alok é brasileiro, gente. Ele divulga o nosso país para o mundo. Está vindo direto de Nova York para a Barra do Garças, no Araguaia? É isso aí. Uma alegria enorme estar aqui. Minha primeira vez tocando aqui, né, João? E estou muito feliz, de verdade. A gente tem o maior orgulho, Alok, em ver você fazendo sucesso no mundo inteiro. É um brasileiro levando o nosso talento para o mundo, né? É isso. Vou ser bem sincero, assim, nesses últimos 19 anos de carreira, é muito louco porque eu não imaginei que um DJ pudesse transmitir tanto a cultura, assim, e quebrar essas barreiras através da música. Sempre foi para mim um grande paradigma, assim, meus pais são DJs, e aí eu sempre via toda aquela dificuldade de, querendo ou não, minha música tem uma dificuldade de acesso, uma vez que ela tem a barreira linguística de ser inglês. Mas, graças a Deus, as coisas estão dando super certo. E você é uma pessoa muito humana, gente. O Alok tem a instituição que ajuda muitas pessoas, né? Parabéns pelo seu trabalho social que você faz. Pô, meu irmão, estamos juntos. Esse é o sentido da minha vida. Alok, gente, na Barra. Só a Espoleste fez isso. Parabéns ao Sindicato, a todos da Espoleste. Bom show para você, Alok. Valeu, meu querido. Valeu, galera do Sindicato. Estamos juntos. Sua entrada no palco foi incrível. Com jogo de luzes, efeitos especiais e muita gritaria dos fãs, que estavam empolgadíssimos. Já perto do final do show, ele anunciou que escolheu Barra do Garças para entrar no seu documentário, que será exibido em 2023 como um marco. Pois se tratava de um DJ de música eletrônica tocando numa festa de rodeio. E fez mais ainda. Colocou o Barra do Garças ao vivo na página dele no Instagram. E em quatro minutos, ele conseguiu colocar mais de 8.773 pessoas online. E mais uma informação muito importante para vocês ficarem sabendo agora. Adivinha só, nesse exato momento, a gente está vivo no Instagram para o Brasil e para o mundo inteiro. Foram minutos preciosos para os 27 milhões de seguidores do Alok conhecerem Barra do Garças aqui no Mato Grosso, o maior produtor de alimentos do mundo. Este é o site Araguaia Notícia, cada vez mais forte, cada vez mais perto de você. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram e agora também no TikTok. Fazendo com que o Araguaia seja conhecido no mundo inteiro. Pode avisar geral que essa noite é em reivinha Barra do Garças! Joga o possível! Joga o possível!